Olá, sejam bem-vindas, muito bem-vindas ao Compartilha o Luz, um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje a gente tem mais um vídeo da série Ensinamentos de Abraham Hicks. E esse é o segundo da série, no qual eu pego o ensinamento de Abraham Hicks de forma aleatória e como as coisas aleatórias do universo a gente acaba criando uma coisa assim nova, muito especial. E novamente nesse daqui a gente tem uma coisa interessante, porque o tema desse ensinamento ficou dentro de alguns pontos centrais. O primeiro ponto desse ensinamento é que todos nós somos co-criadores juntos aqui neste universo. Por mais até que você se encontre ou se interaja com uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, é importante a gente ter a noção, a gente ter um pouco de humildade e saber que todos nós somos co-criadores nesse universo, por mais que às vezes a gente tenha uma visão diferente da outra pessoa. Até porque quando a gente tem uma visão diferente da outra pessoa e a gente julga essa pessoa, a gente acaba, o que acontece? A gente se conecta com uma vibração mais baixa. Por quê? Quando a gente julga, a gente fala que o outro, o que acontece no julgamento? Existe um ponto aí que a gente fala, é como se houvesse um pensamento de que o outro não está certo, o outro está errado, eu estou certo, o outro não. Então, e quando acontece esse julgamento, o que que faz? O que que isso faz? Desalinha, tira a gente do nosso alinhamento, tira a gente daquilo que é verdade, para o nosso eu superior. E quando a gente está desconecto dessa verdade, a gente não está atraindo as coisas que a gente quer. Então, na verdade, quando a gente para esse julgamento, a gente está ganhando, a gente está recebendo. Não estou dizendo que é fácil, às vezes é muito difícil, não é mesmo? Até porque nos relacionar com as outras pessoas, muitas vezes é um desafio gigantesco, ainda mais se a pessoa tem uma visão completamente diferente da gente. Porém, a nossa vida, e isso é um ensinamento muito grande de Abraham, a nossa vida é tão boa quanto a gente permite que ela seja. É a nossa permissão que dá para a gente o alinhamento, para a gente conseguir atrair aquilo que a gente quer. É o nosso bem-estar, não tem nada a ver com as outras pessoas, é difícil a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente acha assim, a outra pessoa está fazendo, é o outro, mas não. É a gente que permite ou não que essa ligação, que esse alinhamento aconteça ou não. E o outro ponto que Abraham toca muito é que não adianta, não tem ação que combata ou consiga ultrapassar o sentimento, o alinhamento. Se você não está alinhado, se você não está alinhado com o seu objetivo, quanto mais ação você fizer, pior vai ser, porque só vai te desgastar, só vai tirar o seu poder, porque você está fazendo, 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 e aquilo não caminha, aquilo não muda, aquilo não materializa, porque você não está alinhado. E é difícil isso às vezes, porque a gente está acostumado ao mundo de fazer, né? A gente faz para acontecer, então, mas se a gente não está alinhado, a gente faz, 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 e está com... Sabe quando a gente dá aquele murro e ponta de faca? É mais ou menos isso. É aquela coisa assim que você faz, 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 mas você está se machucando, você está piorando a situação. Então, primeira coisa, alinhamento. Primeira coisa, se alinhar, lembrando que o mais importante é a sua emoção. Pensamento positivo, funciona? Funciona. Mas, para você ter certeza de que você está realmente atraindo o que você quer, foca nos seus sentimentos. E eu falo muitas vezes disso nesse vídeo aqui em cima. Se você gostou desse conteúdo, o que quer curtir esse vídeo? Isso ajuda a expandir cada vez mais o Compartilha Luz. E eu agradeço de coração. Compartilhe a sua luz. O Universo agradece. E o grain do dor depois. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL